Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragão Mania Lenda. É meus amigos, não deu para eu ganhar o dragão da masmorra passada, eu tentei até o fim, mas no final não consegui ganhar o dragão supremo. Às vezes acontece né, nem sempre dá para a gente vencer, mas nem dá para ficar lamentando muito, porque hoje sexta-feira começou uma nova masmorra com mais um dragão novo. E aí, será que dessa vez eu consigo ganhar? Ai ai cara, a tarefa não é muito fácil, já que o meu retrospecto tá péssimo aí na masmorra. Hoje também começou o evento de caça ao tesouro e esse evento eu achei que veio muito bom. Dos quatro dragões aí, eu gostei dos quatro. Se pudesse eu pegaria todos eles, mas como eu não posso, eu tenho que decidir qual que eu vou comprar. Do último vídeo pra cá eu consegui ganhar mais algumas coisas, incluindo o dragão da semana. Vou ver essa propaganda, aí eu já mando ele direto aí para a incubadora. Pera aí que eu já volto. Prontinho, o dragão químico já pode ir para a incubadora. Cara, na toca principal eu sigo tentando fazer o dragão tóxico, mas até agora nem sinal do bichinho. Depois que eu fizer esse dragão épico, eu vou atrás aí do dragão Aurora. Eu preciso desses dois dragões aí para ganhar mais dez joias da coleção Mestres do Vácuo. Ó, mas eu tô mesmo de olho nessa nova caça ao tesouro. Tem quatro belos dragões e eu queria muito aí pegar o dragão Smilo, esse dragão achei muito lindo. Mais cinquenta amuletos é muita coisa aí pra mim, não dá, cara. Quando ele voltar mais barato eu compro. Então, nessa caça ao tesouro agora, o foco será no dragão Megalodonte. Vinte e cinco amuletos apenas, tá suave aí ganhá-lo. Aí depois eu tento juntar os amuletos para comprar o dragão azul florescente. Bora encarar aí mais uma maratona de filmes. Dessa vez eu acho que eu seria obrigado a assistir até o fim. Os dez bilhetes aí do prêmio final podem fazer diferença aí na minha busca. Então, dessa vez, não tenho desculpa, eu preciso ver todos esses anúncios. Vou fazer isso aí de pouco em pouco, sem pressa, porque haja paciência, meu amigo. E aqui estou eu novamente na masmorra sem fundo. Essa masmorra aqui tá me dando pesadelo, hein. Puts, grila, cara. Ó, aqui eu só vou conseguir me sair melhor nas batalhas depois que meu trio estiver montado. Por enquanto, não dá para ganhar muitos degraus de pedra nessas batalhas. Tá, né, mas pelo menos eu tô conseguindo aí abrir o baio rosa mais de uma vez. Na última, eu acho que eu consegui abrir o baio rosa três vezes ou quatro vezes. Não me lembro aí direito. Para me ajudar por aqui, eu tô pensando a ter um par novamente meu dragão Pradaria e o meu dragão Imperatriz. Aí eu terei mais variedade de elementos aí para batalhar aqui. Cara, a minha preocupação nessa masmorra é pegar a maior quantidade possível aí de bilhetes. Eu tenho que focar nisso porque o dragão Oira é o meu objetivo nesse evento. Beleza, ó, não foi dessa vez que eu ganhei o dragão da masmorra. Novidade, né. Ó, mas pelo menos eu peguei mais alguns bilhetes. Então, mais tarde, parte o evento antigo para abrir mais baús antigos. Cara, tomara que eu consiga mais peças aí do dragão Oira. Eu tô no sonho de ganhar esse dragão. Aí, galera, de quinta pra cá eu peguei mais joias também. Agora eu tenho 3.166. Só me resta, então, esperar a promoção do dragão Cronos Supremo aparecer. Cara, eu nem acredito que eu vou ter aquele lindo dragão no meu trio. Pra quem não conhece, eu vou colocar uma foto dele aí na tela. É, agora o problema é arrumar o dragão Oira. Esse aí eu acho que não vai ser nada fácil de ganhar. Cara, hoje eu passei da marca de 100 milhões de comida. Agora eu só preciso aí de mais 155 milhões. Isso aí para colocar o meu próximo dragão no nível 90. E ainda vou precisar de mais um pouco aí de comida para upar dragões que tem o elemento vácuo. Meu próximo dragão que eu tô querendo upar será o dragão Cronos Supremo que eu ainda nem comprei. Aí nessa eu vou alimentar dragões que tem vácuo e mais o elemento água. Depois eu volto a juntar comida para upar o meu terceiro dragão. Dragão esse que será o dragão Oira. Cara, eu acho que até o final do ano eu terei o meu trio aí no nível 90. Aí quando eles chegarem nesse nível, eu vou upando os três ao mesmo tempo até o nível 120. Meu amigo, eu tava na esperança aí do tabuleiro voltar a funcionar para mim hoje. E adivinha? Ele permanece inativo, cara. Nada mudou. Vou ter que me virar nos 30 aí na masmorra sem fundo. Não tem jeito. Essa aí será a minha única fonte de bilhetes. Bora então gastar os bilhetes que eu juntei. Eu tenho 67 bilhetes. E que a sorte esteja ao meu lado mais uma vez. Cara, na minha conta principal eu ganhei mais um dragão Oira. E sigo na busca pelo dragão Romala e o dragão do altar. No caso do dragão Romala, eu ainda não tenho nem metade das peças dele. Mas eu acho aí que dá para ganhar. Eu espero que os finais de semana sem jogar não me atrapalhem dessa vez. No altar da minha conta principal eu tô comprando as peças aí do dragão Yosgar. Eu acho que eu já passei de 300 peças dele. Que beleza! Olha só, mais um dragão para a minha coleção. Agora só falta o dragão Oira e o dragão Jardim. Cara, eu acho mais fácil ganhar um dragão Oira do que o dragão Jardim. Acredite. No altar dessa conta eu já comecei a gastar os talismãs que eu tinha. Eu ia esperar, mas não aguentei, cara. Já comecei a gastar. Então o dragão escolhido foi o dragão Solum. Não é o meu dragão preferido do altar, mas eu acho que ele é o mais ganhável deles. Aproveitei aí que eu já tinha 189 peças dele. Aí é só juntar mais 311. Acho que é mais certo conseguir ganhá-lo do que juntar 500 peças aí de outro dragão. Pô, cara. Ser um tabuleiro fica muito complicado ganhar os bilhetes necessários. Agora eu tenho 177 peças do dragão Oira. Pô, cara. Sei lá, hein. Eu tô achando que eu não vou conseguir ganhar esse dragão, hein. Algo me diz que eu vou juntar no máximo umas 400 peças dele. Isso aí sendo bem otimista. Bora lá gastar os talismãs, então. 118. 267. Tá bom aí. 306 peças do dragão Solum. É, eu acho que vai dar para ganhá-lo. Pelo menos eu saio desse evento antigo com um dragão supremo. Não é o dragão que eu queria, mas tá valendo. No caso, o que importa aqui é ter mais essa belezura de dragão na minha coleção. Belezura não, né. Forcei demais. Esse baita dragão. Voltando, galera. O vídeo ainda não acabou. Agora à noite eu abri o jogo e tinham aquelas pedras d'água voando sob as ilhas. Eu corri no evento antigo e, para a minha alegria, dá só uma olhada nisso. O evento do tabuleiro está ativo para eu jogar, cara. Agora sim, agora eu ganho o dragão Oira. Que alegria, cara. Eu vou conseguir montar o meu trio com Lisk, Cronos Supremo e Oira. Puts, nem acredito. Então é isso, galera. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou tentar ajudar. Para dar aquela força, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana e boa sorte no evento antigo. Valeu, galera. Fui. Fui.